Olá e bem-vindos ao nosso tutorial incrível! Hoje vamos te mostrar como transformar um simples avatar em um verdadeiro astro da música. Prepare-se para se surpreender com os passos simples que te levam a criar um avatar cantando a música que você ama. Fique conosco até o final deste incrível vídeo. Divirta-se! Vamos lá! Escolha a música. Selecione uma música que mexe com o seu coração e tenha uma cópia digital dela prontinha no seu computador. Acesse o Moisés Eye. Visite o site do Moisés Eye e faça o login ou crie uma conta, se necessário. O Moisés Eye é uma plataforma que permite separar o áudio do instrumental de uma música. O link para acessar o Moisés Eye está na descrição do nosso vídeo. Acesse com uma conta do Gmail ou e-mail. Separe o áudio do instrumental. Use o Moisés Eye para fazer o upload da música escolhida. Utilize as ferramentas fornecidas pelo Moisés Eye para separar o áudio do instrumental da música. A ferramenta é gratuita para testar, podendo separar gratuitamente 5 músicas por mês. Após ter feito o download, selecione a música. Observe o lado esquerdo do painel. Utilize as opções de volume e baixe o instrumental até o final. Dê um play para testar e note que apenas o vocal da música permaneceu. Feito isso, exporte o vocal para seu computador. Acesse o VIP, VIP Interactive Data, essa é uma plataforma que permite criar avatares e animá-los usando áudio. Faça seu login na plataforma, com Gmail ou e-mail. Tenha em seu computador, seu avatar que irá interpretar sua música. Clique em gerar vídeo e faça o upload do avatar para o T.I.G. Selecione o avatar. Faça o upload do vocal separado no Moisés Eye. Clique em gerar vídeo. Feito isso, veja como ficou a gravação e faça o download para seu computador. Faça o upload do avatar animado no D.I.T. Faça o upload do avatar animado no D.I.T. Selecione a música e o avatar para o seu editor de vídeo. Dando play, notará que será preciso sincronizar a música com o avatar. Selecione o audio e o vídeo, clique com o botão direito do mouse e escolha a opção sincronizar vídeo e som. Pronto! Aqui está o exemplar do avatar cantor criado com as ferramentas do vídeo de hoje. E aí Praankrui Mais uma vez, agradecemos do fundo do coração a cada um de vocês que nos acompanham. Sua presença e apoio são extremamente importantes para nós. Contamos com vocês para nos ajudar a alcançar cada vez mais pessoas. Obrigado por estarem aqui e por fazerem parte da nossa comunidade. Até a próxima! I can't help but talk about you My friends say it's so damn cute I know that's not the whole truth It's so much more than that too I know this is fact Scares me just like you Baby, this could last Boy, do I want it too We might be a thousand miles away I can feel your touch every single day I wanna hold you and know you more You got me right into your front door I can feel your touch every single day I wanna hold you and know you more You got me right into your front door Bye! 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 Legenda Adriana Zanotto